Lucas Self diz para a Natália qual foi a porcentagem que ela saiu da sede, né, da fazenda. Cara, eu confesso que eu tô começando a ter um pouco de dó da Natália. 5%, 1, 2, 3, 4, 5, meu amigo, 5%. Cara, opa, cliquei no botão errado. Cara, que porcentagem medíocre do grupão, velho. 5% do público que assiste a fazenda é a favor do grupão. Isso quer dizer que 95% tá aprovando o outro lado, cara. Meu Deus do céu. Opa, se liga nessa. De quanto porcento você tomou de voto? Não. Não? Foi muito? De um total de 100%. Quanto você acha? De 80. Pra sair? Ah, é pra ficar, né, eu volto. Ah, é pra sair? Não, pra ficar. Pra ficar? Ah, não sei. 5,77. Só? Só. Pouco, né? Uhum. Bom, amanhã te conto mais. Amanhã te conto mais. Cara, 5%, meu amigo. 5% é humilhante. Meu amigo, como ela vai chegar na hora do Faro, a última chance, e vai dizer pra galera. Então, galera, eu ainda tô aqui defendendo vocês e tal. Não vai ter isso. Ela vai chegar na hora do Faro, vai falar com a galera na casa e vai pedir desculpa pra Raquel Xerazade. Vai falar, ó, Xerazade, desculpa aí pelo que eu falei e tal. Porque, mano, ter uma pressão imensa na internet pós-fazenda é horrível. A gente sabe muito bem disso. Vários participantes entraram na hora do Faro e se desculparam. Outros, nem tanto. Preferiram bater de frente com o público. Mas depois acabaram, né, preferindo deixar rolar as coisas. Se pedir desculpa, tirar foto junto com a pessoa e tal. Por exemplo, a Morango, né? Que na hora do Faro ainda estava um pouco suscetível ali a favor de Deolane. Mas que depois, né, que veio pra fora com o Naldo. O Naldo conversou com ela e tal. Ela já deu uma mudada completamente no seu discurso. Enfim, minha gente. Se inscrevam no canal, ativem o sininho e deixem o like. Eu volto mais tarde com mais vídeo. É nóis! Transcrição e Legendas Pedro Negri